Bem-vindos, álbum do Agnerd! A gente foi conferir o game Need for Speed Heat, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, e a expectativa com esse game agora é ver se a gente vai voltar pros bons tempos de Need for Speed agora com o Heat, né? Pois é, e a ideia desse jogo é trazer de volta os rachas e a adrenalina ali de fugir da polícia. É, a gente tem aqui de dia as corridas legais, né? E pelo que deu pra ver, a gente vai ter de noite as corridas ilícitas, né? Que pra ser sincera é a minha parte favorita aqui, correr ali da polícia e ainda competir com os outros, aquela adrenalina da tensão de ser perseguido por uma viatura, né? E o game vai sair no dia 8 pra Playstation 4, Xbox One e PC. E a gente tá tendo a oportunidade de testar o game antes do lançamento pelo serviço EA Access, né? Bom, então bora lá pro gameplay, né? Vamo lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o Game Need for Speed Heat! E hoje é dia de pisar fundo mesmo! É isso aí, galera! Vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir o inicio do game aqui, na real a gente correu já umas duas corridinhas, aquelas de tutorial ali no início. Explicou mais ou menos a mecânica de aceleração, freio, a gente escolheu o nosso avatar e esse carro aqui, né? Então vamo nessa, né? A gente tem a cidade aqui e temos alguns eventos pra gente escolher. Muito bem! Quero corridas, corridas! Tá aqui, ó! São aqui as duas corridas que a gente pegou ali no inicio, são duas corridas bem simples e a oficina onde a gente vai turnar o nosso carro, né? Agora vamo fazer o seguinte, ó, essa aqui é a Anna, ela nos disse pra encontrar ela se a gente quiser algo a mais ali de corridas, né? Então vamo lá, vamo marcar aqui onde ela tá e vamo lá encontrar ela, né? Pois é, o que que deu pra ver até agora é que os gráficos tão assim belíssimos, realmente tá assim, ó, top! Tá muito legal, né? A gente já viu que a polícia tá aí em cima, no encalço da galera que tá fazendo racha de noite, inclusive fazendo coisas impróprias pra polícia, que é desligar as câmeras pra não ver o que tá fazendo, agir com uma violência extrema e tudo mais, então... Já deu pra ver que a polícia aqui vai jogar duro com a galera que faz racha, né? Então, a gente tá no modo história aqui, né? Então, a gente tem a parada de história e tem o modo online também, né? Que a gente não vai conferir aqui nesse vídeo, mas se a galera curtir, a gente pode trazer mais conteúdos de Nid aqui pro canal, né? E pras lives também, né? É, o Loloji, ele já jogou a primeira corrida, que era bem tutorial mesmo, com outro carro e aí depois tinha pouquíssimas opções de carros e várias inacessíveis ainda, né? Então, dos poucos que dava pra escolher, a gente escolheu esse e o Lolo já sentiu a diferença na jogabilidade também, né? Já deu pra sentir, já deu pra sentir, sim. Então, bora lá. Eu tô gostando da ambientação da cidade aqui, por enquanto. Tá vendo, eu não sei se a gente correr muito aqui nesse mundo aberto aqui, se dá problema com a polícia também, né? Vamos testar. E teve numa das corridas, eu acho, que a gente deu uma arranhadinha no carro e aí quando sai da corrida, tava todo arranhado. Tá arranhado, né? Mas vamos ver aqui. Eu tô curioso pra ver, conforme a gente vai tunando o carro, mudando, como é que isso vai se refletir na jogabilidade. Se dá pra sentir uma evolução no carro, como é que vai ser a progressão aqui, isso é o que me deixa mais curioso, né? Mas eu gostaria da jogabilidade até agora, viu? Então, a gente tá quase chegando aqui na nossa nova corrida. Outra coisa importante, a cada corrida que a gente faz, a gente ganha dinheiro. E com esse dinheiro vai melhorando o carro, que o Lolo falou, é bem... É a mecânica básica aqui de Nidia. Beleza, bora lá então, hein? Fechou, vamos lá, vamos fazer essa próxima corrida. Não sei se é de dia ou de noite, vamos ver. É. Corrida na praia então, hein? Viga, você quer saber como você meia-se? Ah, e a gente é... nós, né? Somos um personagem ali que é um meio novato na cidade, né? É, a gente tá chegando a esse carro, é meio um carro de entrada aqui, pelo que eu tenho entendendo. A gente ainda vai ter que dar uma boa tunada nele pra ter chance de competir. Beleza. Escapamento é do tio Buck, né? Mas dava aqueles estouros no filme. Eu acho que essa corrida é como eu faço o nome, certo? Você não está chegando em qualquer lugar sem uma. Você quer gastar toda essa showdown bank com melhor partes? Ou gastar convidados para mais corrida? Então a gente precisa saber onde você é. E a corrida na noite é a melhor maneira de fazer isso. A gente vai fazer a nossa fama aqui nas corridas noturnas. Ah, você tem a sua cabeça em algum lugar em algum lugar. O cara perdeu seu nervo anos atrás. Massa, hein? Aí, ela não envenenada, né? Só pra avisar. Ela mete bronca aqui. Olha lá, já tô vendo mais um maluco ali. Kenny. O que é isso, Rivera? Você acha que você pode colocar uma corrida e eu não ouvir sobre isso? Isso foi o plano, Kenny. Bem, eu estou aqui agora. E eu estou a dar aos começadores um pouco. Tá muito legal, né? O Ex-Mobile by Section. Cara, ele tá meio me arriscando aqui. Tá, vamos na boa aqui que a gente tá no caminho pra corrida ainda. Olha que coisa mais que eu deveria saber. Fecha a corrida e a gente vai falar. Tá, beleza. Vamos fazer a corrida e depois a gente conversa com ela. Olha que coisa, né? Tá, é isso. Vamos ver o que você tem. Boa. Vamos lá pra corrida. Eu gosto desse esquema, viu? Minha preferência aqui são as corridas noturnas. Cheio de neon ainda, né? Espero que você tenha um bom shot e eu vou dar a sua cabeça. Ah, está perdido, Kenny! Tá, o objetivo termine em primeiro, né? O termine em objetivo primeiro fica meio estranho ali, né? Tá, bora lá então aí. Oi, bora! E aí, será que a gente tem condições de ganhar com esse carro aqui? Ah, vai ter que ter. Vai com a Ana que nos levou pra corrida aí, é tenso passar ela. Vamos lá, tá meio de olho do minimapa aqui. A gente não conhece bem os traçados ainda, né? Vamos nessa. Caraca! Tá, tem que... Pra fazer um drift, tem que meio que segurar o acelerador e manter, né? Isso aí. Sério, olha os prédios que da hora. Tá, bora lá então, hein? Não sei se vai dar pra ganhar não, viu? Vamos alcançar! Vamos lá! Bora, carro! Bora! Vou dar uma driftadinha de leve. Pouca coisa. Vou dar uma turnada nessa caranga aí. É. 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 Caraca, o maluco aqui. Ai. Bora, tamo aí. Tamo aí, metendo bronca. Tá. Vou tentar não bater aqui. Nossa, cor furioso Faltam 500 metros, tá quase Quase, quase Caraca, vamos meter bronca aqui, vai ter uma curva de sacanagem aqui Não Ai, que sacanagem o jogo Sacanagem, não Olha aí, vai pra lá, aí também já é demais É, aí passar três, aí não dá Caraca, o jogo roubou demais No final, galera Sério, os dois, quase três passaram na finaleira Sacanagem Não, o jogo apelou ali, né Não tinha como a gente ver a série Ah, só os carros topzera Que massa É, pra isso que a gente tá aqui, né Pra fazer esse tipo de corrido Olha que massa com a chuva Cigana, tem que cuidar da praia É porque a polícia tá muito no encalço do pessoal que tá fazendo racha mesmo Tá, tô ligado Essa aqui, iniciação sprint Vá correr ou encerra a noite Marque o caminho para o evento e continue correndo Vá para o esconderijo Se quiser encerrar a noite E aí, ganância ou esconderijo? Aqui, ó Tem esconderijo aqui Tem alguns aqui Acho que vamos pro esconderijo pra pegar uma corrida De dia aqui no vídeo também Eu acho Se a gente continuar capaz de ser pego É Beleza Ah, a gente tem que cuidar só por causa da polícia, né Nossa, olha essa chuva Que legal Eu até pegaria outra corrida noturna Mas vamos dar uma testada nas corridas de dia aqui também Pra ver qual é que é, né Mas olha só O trabalho de iluminação, reflexo aqui É Tá muito bem feito, né O visual a gente não pode falar muito É, eu vou te dizer É melhor garantir pro esconderijo Porque eu tenho medo de pegar a polícia no meio do caminho E aliás, quem tá vivo tem medo, né Então É isso aí Beleza Por aqui o esconderijo, é isso Tô vendo que tem um policial aqui no minimapa Beleza Fim da noite, então Beleza Tivemos uns pontinhos aí Multiplicador de pressão Aí, a gente deu uma roupada Aí, level 2 Tá bom, tá bom Reputação Ah, aumentou a nossa reputação Tá Alcance a reputação máxima Ganhe reputação mais rápida Aumentando seu nível de pressão Corra de noite Entre em perseguições policiais épicas E acabe com a polícia Para aumentar sua pressão, né Ah, o negócio é encontrar a polícia E mostrar pra eles quem manda Reputação desbloqueia peças de performance E novos eventos, né Muito bem Beleza Já vamos encarar a próxima corrida, então Amanhã seguinte Ah, o vídeo que ela disse que ia fazer Olha o nosso personagem aí O nosso personagem ali de Moletãozinho Branco É, atrás da estilera Não, mas histórias que eu estou ouvindo recentemente Os policiais não estão jogando não mais Olha, a calle está caliente Eu sei tudo sobre os policiais A polícia está jogando duro, hein Só chegar aí, hein Tá de boas Tá legal Já temos nossos personagens Aqui a gente fez a primeira missão, né Faça seu nome, né Muito bem Ganhamos uma grana aí, cinco mil Dá pra usar pra dar uma tunada no carro, né Vamos ver Aí, ó Você entrou para uma equipe inicial Parabéns Você pode continuar nessa equipe inicial Entrar em uma equipe existente Ou criar a sua própria Confira o índice para saber mais Tá, beleza Eu me lembro que tinham dado a dica No início do game De assim que a gente conseguisse uma grana Dar uma investida em nitro, né Então eu acho que a gente pode melhorar Que é baixíssimo nesse carro, né É Por enquanto, ó Tá tudo trancado A gente pode só trabalhar performance Só tem essa opção mesmo De série É Tá Motor nitro de série Beleza Um tanque de três libras Quando ativado Nitro injeta ar e combustível extra no motor Gerando um ganho de potência imediato Opa Tá, legal Vamos comprar e equipar, então Custo é cinco mil A gente tem dezoito mil e duzentos Tá, tranquila Vamos ver se eu libero mais alguma coisa depois disso Ó Chame a atenção Corra à noite para aumentar sua reputação Consiga níveis mais altos De reputação para desbloquear novos carros e peças de performance Você não pode comprar nada sem saldo Corra durante o dia No Speed Hunters Showdown Para ganhar mais É, não pode fazer uma pendureta É, tem Beleza, a gente tá com nitro agora Dá pra trabalhar a transmissão Chassi Pneus melhores Interessante Transmissão Peças de transmissão Transmissão permite que o motor passe O máximo de tempo possível nas rotações mais eficientes Os ganhos ao melhorar essas peças Aumentam com motores melhores Por enquanto tá tudo bloqueado Aqui a gente vai poder tunar tudo do carro E ali ele vai mostrar pra gente Do lado o quanto que melhora Cada item Dá pra ver aí Mas por enquanto ainda não dá Ah, agora ó Agora desbloquearam algumas outras opções A customização Aqui é o exterior Vamos dar uma melhoradinha nisso aí Pintura Nossa, olha quantas opções Ah, já vamos botar um negócio bem louco aqui Tá um verdão assim ó Pode ser, fica da hora Aí ó Beleza Já mudou os adesivos malucos aqui Tá um adesivo tipo Do lado assim Ah, por enquanto não tem nada Ah, tem sim Uhum Tem uns mais simples aqui É, eu ia dizer que é desvio sem grava Ah Agora sim, ó Tinha que ter um do Budog Nerd Tinha que ter aqui, né Hum Tá, beleza Vamos botar um malucão aqui Deixa eu ver o que dá pra botar Esse Jason aqui sinistral Ah, tipo Ele ficou ali ó Ah, dá pra escolher Ah Uhum Tá Que viagem Tá Vamos botar aqui só meio de zoeira Só pela zoeira Tá Tá, dá pra Deixa eu ver Ah, eu acabei Zerando aqui Tá Fazer o seguinte Deixa eu pegar o Do Jason aqui A gente escolhe E aí dá pra copiar pro outro lado Pra ficar simétrico A galera Ah Tinha que botar uma listra aí Alguma coisa assim na frente É, né Que legal Não dá pra botar no capô aqui Não dá pra botar no parabrisa No capô não Não dá Pelo menos não consegui aqui Uma listra assim Essa é legal No capô É Ah, mas de repente põe no vidro E puxa pra baixo Ah não É só no vidro mesmo Uhum É esquisito no vidro Parece que vai atrapalhar a visão Ah, deixa aí Ficou bagaceiro pra caramba Esse Jason aí Ficou da hora Ah, vamos fazer o seguinte Vamos direto aí Salvar as alterações Beleza Ah, tem que salvar num slot aqui Beleza Beleza Bela exterior Ah, então a gente tem duas opções Aqui dia Ganha saldo em eventos oficiais de dia Ou ganha reputação nas ruas de noite Vamos pegar de dia então Vamos pegar uma de dia que a pouco a gente fez a de noite Vamos sempre intercalando eu acho É Bora lá então Vamos pra uma de dia Nossa verde aí Ficou da hora Ficou massa A gente põe um adesivo mais da hora Deixa por enquanto esse Jason Jason na caveirinha Fechou Ele tem uns loadings um pouquinho longos aí Mas ele fica mostrando o carro enquanto isso né A gente pode fazer viagem rápida Pra alguma corrida Ou Só marcar ela aqui né Só marcar que a gente aproveita e dá uma olhada na cidade Como é que é o nome da cidade mesmo? É Palm City né Palm City A gente está indo para o autódromo de Palm City agora Muito bem Vamos cortar a caminha aqui Cortou a grama toda Palm City Olha esses prédios Olha esses prédios que trem Tá legal hein Muito Fechou Ele indica onde tem policial aqui né Então acho que a gente pode arrumar encrenca aí também nesse deslocamento É Aqui que a gente está chegando no autódromo né Circuito Poeira Estelar Apesar de que o deslocamento de dia acho que não dá problema Eu chuto que o deslocamento de noite dê problema É Que a gente sai correndo Que a polícia já fica de olho né Ah ficou da hora esse verdão mesmo aí Tá Então bora lá hein Circuito Poeira Estelar Tá O objetivo termina em primeiro Fechou É meio de noite esse aqui né Uiuiuiui Esse aqui é um pouquinho de noite não é não? Ou mais ou menos Acho que é Acho que não Acho que é meio nublado talvez Sei lá É porque no autódromo né Essa aqui é para ser organizada Corvo acentuada Iuuu Caraca E ela é toda estruturada Nossa a galera derrubou um poste ali Primeiro acaba com a Mônica logo Tentar, tentar Bora lá Vamos aproveitar o vácuo aqui Aí Tchau Mônica Como foi era verme Beleza Três voltas né Caraca Ela foi direto aqui Uhuuu Tem umas curvas bem acentradas Bem Bem Nossa Ele está um pouquinho mais deslizando aqui Está molhado Olha ali O maluco também derrubou tudo né Derrubou as palmeiras todas do caminho A gente ainda está na primeira volta Agora trocando de volta Vamos acabar com o Ícaro O Ícaro O Ícaro é a nossa meta Tchau Ícaro Caraca Caraca ele fez a curva muito melhor que a gente Também está acostumado né Também está acostumado nesse verbo É Achei a sair dificilzinho Achei de curva É Umas curvas bem fechadas Bem fechadas Que é essa parada né Quando é circuito Esses Legalizados né Normalmente são circuitos fechados E tem mais curva fechada Então Se é aquelas corridas de racha Aí tem mais retas né Porque não precisa ser fechado o circuito Pega as avenidonas Caraca A gente vai ter que dar uma boa melhorada nesse carro aqui Pra poder vencer aqui É Trabalhar mais a aceleração Vou tentar passar por fora aqui dele E o nitro automático? Ah boa pergunta né Beleza Vamos pegar esse segundo lugar Caraca que a gente Nossa Ficou muito mal Mesma curva que a gente Olha aqui o maluco tentando Ao menos a gente descontou uma raivinha no ícaro Tem que trabalhar melhor aquela Aquela curva ali né Nós vamos nessa Ainda dá hein Pelo menos uma Quem sabe duas posições E eu não me lembro se tu avisou Mas a gente tirou as músicas do rádio do carro Ah real Pra que o nosso vídeo não Não seja derrubado Não deu problema É Por questões de copyright O YouTube costuma ser bem rigoroso com isso né Então É e o Need normalmente põe músicas modernosas e tal Que normalmente tem copyright bem É Bem vigente E aí Tiramos as músicas do game né Mas as músicas a gente já viu tão da hora né Caraca a gente conseguiu aqui Passamos no final os malucos né Tá bom a gente ficou em segundo né Não deu pra ficar em primeiro Mas já tá legal né Já tá legal Já tá bom É um bom pega aí nesse final aí Olha o carro Todo arranhado Meu Deus Ah mas olha aí ó A gente ficou três segundos atrás do Gus Que ficou em primeiro Tá top Gostei né Vou até dar uma espiada aqui ó Ah a gente pegou o vácuo ali ó Tá certo mesmo ó Conseguimos eliminar seis policiais Eu mando as metas ali Dirigir na contramão por um minuto Tá Aqui a gente tem alguns outros eventos Que a gente pode pegar também Eu já tenho um marcado aqui Já tenho um com a Ana Só que a gente vai precisar de reputação nível 7 A gente tá ainda no nível 2 Então vão ter que dar uma trabalhar Nessas outras corridas Antes de encontrar a Ana E pra encontrar ela é uma missão de campanha né Então a gente vai evoluindo a campanha Conforme a gente vai fazendo essas missões Mas pra esse a gente precisa de reputação E a gente já tá com uma boa grana ali 32 mil dólares ali Já dá pra gente voltar aqui na oficina e Dar uma nova tunada no carro né Mas vamos fazer o seguinte né A gente já deu uma olhada em corrida noturna aí Corrida de dia aqui Que essa... A ideia desse vídeo aqui é mostrar o inicio do game Dar uma visão geral Pegar esse gostinho aqui E o que eu vi até agora eu gostei viu Acho que o jogo promete A gente tem que jogar um pouquinho mais ainda Pra ver um pouco mais da evolução e da progressão Aqui como é que isso vai se refletir Na jogabilidade Mas já achei interessante viu Eu também gostei dos personagens A história recém tá bem no comecinho Mas já tá interessante E eu achei o visual bem bonito também O visual aqui não dá pra gente falar mal né O visual acho que tá bem legal E isso foi bem trabalhado aqui E galera vamos ficando por aí Não deixem de conferir também as nossas lives né Que rolam sempre em segundas, terças, quintas e sextas Às oito e meia da noite Galera, valeu aí E até a próxima E até a próxima